Cidade Verde Cidade Verde, quem nunca ouviu esse termo para falar com um certo carinho da nossa Cuiabá? Mas há bastante tempo, será que a gente pode usar de fato o nome Cidade Verde fazendo jus à nossa capital matogrossense? Infelizmente, creio que isso ficou no passado, não é? Inclusive, no passado recente, o que havia de árvores já foi praticamente destruído, quando a gente achava que o progresso do VLT justificaria a retirada de muitas árvores nas principais avenidas, não só aqui da capital, mas também de Várzea Grande. Estão juntando toda essa problemática, o tempo seco, castigando o povo ao longo desse mês, ao longo de todo o ano, inclusive. Mais recentemente, céu enfumaçado, as pessoas com bastante dificuldade e todos vivendo uma pandemia. Foi aí que uma advogada aqui de Cuiabá decidiu agir. Utilizando as redes sociais, ela criou um grupo chamando a atenção da população de um modo geral para falar um pouco mais sobre esse assunto. E discutir, de fato, a chamada arborização em Cuiabá. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso é a idealizadora desse projeto, não é? É a Silvia Mara de Arruda, vai explicar melhor para a gente. Doutora, boa tarde. Vamos conversar aí. Você me explica toda essa situação. Pandemia, sem sair de casa e percebendo que o clima não está ajudando e as árvores cada dia ficando mais escassas na nossa capital. Fala para a gente. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com vocês para explicar esse projeto tão bonito, tão necessário para a nossa cidade. Aconteceu o seguinte. Uma publicação naquele grupo Cuiabá de antigamente, naquela Estrada da Guia, onde nós temos pistas para ciclistas e pedestres, e temos dois canteiros onde não tem uma árvore, nenhuma árvore. Essa publicação, ela alcançou mais de 1.500 pessoas que se indignaram, que enviaram mensagens querendo participar do projeto. Como que nós vamos fazer para tirar isso das redes sociais? Eu quero plantar, eu quero doar mudas. Aí eu tive a ideia de criar um grupo de WhatsApp, que foi feito agora dia 16 de agosto. Nós estamos com 100 participantes, 100 voluntários, bem engajados, e a prefeitura entrou como nossa parceira. Nós tivemos uma reunião essa semana e definimos que dia 21 de setembro, dia da árvore, será feita a nossa primeira ação simbólica, para que a população, de fato, venha abraçar essa causa. Vai ser 8 horas da manhã, vamos plantar nessa mesma Estrada da Guia, em frente da PGE, 150 metros, bem simbólico mesmo, é mais para demonstrar a preocupação nossa com tudo isso. E, Silvia, é importante ressaltar, você bem colocou a participação da prefeitura, que é importante nesse momento, claro, para dar diretriz do que pode ser feito, senão vai ficar só num grupo de reclamação, não é? E não é esse o objetivo, como você já explicou para a gente. Mas é importante deixar claro para quem está nos acompanhando que o que acontece, essa questão da arborização da cidade, ela está esquecida por outras gestões, não é? Não é apenas essa, a prefeitura, mas essa também não fez o que deveria ter sido feito, não é? A Câmara Municipal precisa se empenhar, esse recurso tem que ser previsto em lei orçamentária, Então, vocês estão começando basicamente do zero, não é? Nós estamos começando do zero. O que acontece? Quem determina, quem é responsável pela arborização urbana é a prefeitura. Nossas leis sobre arborização urbana são bem antigas, elas precisam ser remodeladas. Aí, os vereadores precisam também fazer projetos de mudanças nessas leis, para elas ficarem mais atuais, modernas. Mas, outra coisa, além da prefeitura arborizar, a sociedade precisa conscientizar. Ela sabe que precisamos de árvore, que o nosso clima é extremamente seco, nós melhoraríamos em até 8 graus a nossa temperatura se a cidade fosse arborizada, de acordo com vários estudos. Então, eu decidi fazer esse projeto, não só para que eu e amigos ou amigos empresários façamos essa arborização, mas para que a sociedade conscientize que, além de plantar, ela tem que cuidar, ela tem que ter consciência da importância da árvore. E a árvore não pode ser só uma árvore bonita, ela tem que ser uma árvore funcional, uma árvore que te dê sombra, uma árvore que te dê fruto. É tão simples, é tão fácil, aparentemente, mas cuidar disso é bem difícil. Nós precisamos de irrigação. A prefeitura não consegue irrigar todos os lugares da cidade sozinha. Nós temos que ter parceria com os moradores, com os bairros, com os comerciantes. Realmente, não é uma ação fácil. A gente vai começar do zero, a gente quer fazer muita coisa e vai precisar de ajuda de muitos voluntários. Você reuniu aí uma gama de pessoas interessadas no projeto, para poder te ajudar a somar, de fato, colaborar com essa iniciativa. Mas já tem alguma ideia, de fato, para sair do papel? Porque, infelizmente, também, não é só sair, é plantando árvore à torta e à direita. Tem um plano, não é? Exatamente, já tem um plano. Como essa ação simbólica vai acontecer nessa estrada da guia, a intenção é que o nosso plano piloto, nosso projeto piloto, será feito nessa estrada da guia. É nessa estrada que nós queremos começar. Vai ser um teste, porque nós estamos com o projeto iniciando. Temos um núcleo jurídico, administrativo, de marketing e administrativo. Precisamos de voluntário, porque o trabalho é grande. Não adianta só sair plantando árvore. A gente tem que fazer tudo muito bem organizado. E, como eu te falei, a gente tem que pensar no futuro. Depois de plantar, como vai ser? Quem vai cuidar? E aí? É um plano, é uma ideia, é um projeto que a gente sabe como funciona. Você não vai plantar uma árvore já funcional. A gente tem que aguardar. Tudo que foi destruído ao longo dos anos não se recupera da noite para o dia. Você conseguiu ter acesso, você tem informação, fez uma pesquisa, alguém do grupo, para saber em tamanho tudo que a gente já se perdeu de quando Cuiabá foi chamada de Cidade Verde lá atrás para agora, até passando pelo VLP? Olha, os números exatos eu não sei. Mas, visualmente, é bem fácil a gente ter essa ideia. Há dez anos atrás, Cuiabá era muito mais arborizada. Hoje, as pessoas constroem e não têm a preocupação com a natureza. É muito fácil você destruir e não plantar. E aí, depois, você reclama que o clima está péssimo. É complicado. Vai só piorar, vai só piorar, sem dúvida. Exatamente, exatamente. Mas, além disso, acho que o mais importante de tudo isso é a população se engajar. A população tem que abraçar Cuiabá. Não adianta ficar só reclamando, não adianta falar mal de perfeito, de vereador, de ninguém. Ela tem que fazer a sua parte também. A gente tem que sair das redes sociais. A gente tem que colocar no papel, a gente tem que descobrir que árvore que é boa para Cuiabá, qual região a melhor árvore eu posso plantar e abraçar quem está disposto a fazer isso. Porque existem muitos projetos de arborização em Cuiabá, mas poucos vão para frente. E os que vão têm problemas para que a árvore cresça. Então, a gente já tem que pensar em tudo isso. A gente tem que olhar para os projetos que existem, ver quais são os defeitos e tentar saná-los para que não aconteça no nosso. E, Silvia, de lá para cá, pelo menos 10 anos, nada foi destinado a isso? Nada foi feito? Existem. Existem muitos projetos. Existe um projeto do Tribunal Justiça com o Juban. Eles já plantaram muitas árvores. A Prefeitura planta muitas árvores também. O problema é a manutenção. A manutenção tem que ser feita. Não adianta só plantar se você não cuidar, se você não irrigar. Nosso solo não é... Nós não temos chuvas em abundância. Nós temos chuvas periódicas. Então, vai ter que criar um jeito de alguma empresa patrocinar um sistema de irrigação. Algumas, na verdade. Tem que ter um projeto, uma parceria, na verdade, que o Poder Público já vem realizando, com outro foco. O que não pode é deixar passar. A gente está chegando perto de uma eleição, a gente está num ano eleitoral. O projeto, é até importante ressaltar, não surgiu de nenhuma iniciativa de vínculo político. Na verdade, você é uma cidadã comum que se indignou, aproveitando o fato de estar em casa, afastada do trabalho, fazendo o seu trabalho de casa, e conseguiu visualizar isso e ter um pouco mais de tempo para se dedicar. Mas é importante também que a gente preste muita atenção que, em ano eleitoral, as promessas brotam como árvores. E não é isso que a gente quer, que a gente precisa. Exatamente. Essa é uma parte bem importante que você tocou, que é o seguinte. O projeto não é em nome de nenhum político. O projeto é da sociedade cuiabana, o que não faz que a gente precisa do poder público. Esse projeto só vai andar graças à prefeitura, porque é ela que gere o município. É ela que fala onde eu vou plantar, o que eu posso plantar. Então, se eu não andar de mãos dadas com a prefeitura, esse projeto não vai para frente. E, graças a Deus, a prefeitura abraçou esse projeto. Então, não é um projeto político, ele não está feito em nome de nenhum político, mas precisamos do poder público, claro. Para a gente finalizar, aproveita, faz o comunicado, divulga a rede social que está o projeto. Quem quiser participar ainda pode participar, da forma que for, não é? É dando sugestões, dando ideias, como é que faz? Olha, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, convidar a todos que desejam participar do projeto para entrar nas redes sociais do projeto, arroba projeto cuiabamaizverde, tanto no Instagram quanto no Facebook. Temos o e-mail também, projetocuiabamaizverde, arroba gmail.com. O convite é extensivo a toda a sociedade. Participe da maneira que for. Venha com a gente, você vai chamar, você vai ser importante. O objetivo não é uma causa individual, é uma causa de todos. É uma causa, para mim, a Cuiabá, que eu adoro tanto, que gosto muito, sou cuiabana, não desejo sair daqui, só desejo que o calor seja amenizado. Sem dúvida alguma, já ajuda a vida de todos, é um projeto no coletivo mesmo. Mais uma vez, Silvia, quero agradecer a sua participação. Assim que tiver novidades, será muito bem-vinda aqui com a gente de novo. Tomara que quando você voltar já tenha muita coisa pela frente para a gente poder anunciar. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigada, Silvia. Conversei aqui com a advogada Silvia Amara de Arruda, trazendo os esclarecimentos a respeito desse projeto tão importante, tão necessário. Fica a dica para você participar também e se engajar nessa causa que vai. Não é só o fato dela dizer que oito graus estão aí acima da média pela falta de arborização na nossa cidade. É isso, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo Plê Entrevista.